Música que eleva a alma, canções que explicam a doutrina, entrevistas, alto astral e arte na sua rádio Rio de Janeiro. Começa agora o programa A Música Espírita Está No Ar com Carlinhos Conceição. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um A Música Espírita Está No Ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é O Livro dos Espíritos. Lembremos antes de tudo e em poucas palavras a série progressiva de fenômenos que deram origem a este livro, pedra fundamental de uma doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos, designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu neste país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade. Se reproduziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. De lá, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio quase que só encontrou incredulidade, porém, a multiplicidade das experiências não mais permitiu. De discípulo a exímio educador, acadêmico incansável. Tento ao observar, fosse fraude, fosse truque ou diversão Ou então magnetismo, o modismo que pegou Todo efeito há de ter uma causa Sua origem, sua fonte, ou que a farsa se desmonte Mas a mesa se moveu, surpreendentemente Batidas combinadas, eloquentes Descobriu-se que era o efeito consciente De uma causa inteligente Perguntou de onde viemos, pra onde vamos Que ciência é essa, o que queres, quem sois vós? E a mesa respondeu, sou a boa promessa Consolo pela fé e pela esperança Vim reluzir na terra as bem-aventuranças Santos da igreja, cientistas e filósofos Rainhas e imperadores, precursores do evangelho Deus é todo amor, suprema inteligência Jesus o vencedor do mal, a luz do dia Divorço à humanidade, ele é modelo e guia E o missionário, enfim, aceitou a missão Assinou Kardec e o Espiritismo Cristão Juntou ciência, filosofia e religião Mas como todos que pregam a verdade e o amor Ensinamentos que o mundo ainda não aceitou Foi perseguido, apedrejado Mas triunfou Demonizado, livros queimados Mas triunfou Fosse fraude, fosse truque ou diversão Ou então magnetismo, o modismo que pegou Todo efeito há de ter uma causa Sua origem, sua fonte Ou que a farsa se desmonte Mas a mesa se moveu Surpreendentemente Batidas combinadas eloquentes Descobriu-se que era o efeito consciente De uma causa inteligente Perguntou de onde viemos, pra onde vamos Que ciência é essa? O que queres? Quem sois vós? E a mesa respondeu, sou a boa promessa Consolo pela fé e pela esperança Vim reluzir na terra as bem-aventuranças Santos da igreja Cientistas e filósofos Rainhas e imperadores Precursores do Evangelho Deus é todo amor, suprema inteligência Jesus o vencedor do mal, a luz do dia Divorça a humanidade, ele é modelo e guia E o missionário, enfim, aceitou a missão Assinou Kardec e o Espiritismo Cristão Juntou ciência, filosofia e religião Mas como todos que pregam a verdade e o amor Ensinamentos que o mundo ainda não aceitou Foi perseguido, apedrejado Mas triunfou, demonizado Livros queimados Mas triunfou O missionário, faixa do álbum e a vida continua Prolegômenos Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte Revelando na causa que os produz A ação de uma vontade livre e inteligente A razão diz que um efeito inteligente Há de ter como causa uma força inteligente E os fatos hão provado Que esta força é capaz de entrar em comunicação com os homens Por meio de sinais materiais Interrogada acerca de sua natureza Esta força declarou pertencer ao mundo dos espíritos Que se despojaram do invólucro corporal do homem Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos Eles anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência Para uma manifestação universal E que sendo eles os ministros de Deus E os agentes de sua vontade Têm por missão instruir e esclarecer os homens Abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade Um livro como vendida é a diva Clara terceira mensagem Uma nova página da fé Uma nova página da fé Uma nova página Não livro extra físicas lições Justiça incontestável Luzes sobre as trevas das nações Luzes sobre as trevas das nações Luzes sobre as trevas Sacudiu um homem velho Luzes sobre as trevas das nações Luzes sobre as trevas das nações Luzes sobre as trevas das nações Livro dos Espíritos Luz de uma nova ciência Religar e filosófico E o oceano ele cruzou E a muitos liberta Faz a alma ler além Cuida de intercambiar Dois mundos E confunde os orgulhosos Glorifica e consola os justos É a parte que nos cabe Para as infinitas moradas É a fé que investiga É o elo que faltava Em seu verbo encontrei a mim mesmo Encontrei esta casa É a parte que nos cabe Para as infinitas moradas É a fé que investiga É o elo que faltava Em seu verbo encontrei a mim mesmo Encontrei esta casa Num livro 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 encontrei esta casa Livro dos Espíritos Faixa do álbum Terceira Mensagem Este programa é feito para você Ligue para nós O telefone é 219-8486-7633 Mande seu feedback pelo Whatsapp A sua opinião é muito importante Ah, essas canções E muitas outras Estão disponíveis no meu canal No Youtube Todos os meus álbuns Em forma de playlists Para você curtir um a um O nome do meu canal é Carlinhos Conceição TV Joalém daqui Ele veio Pão da vida Luz do mundo Tinha um olhar quente e profundo Tinha um olhar quente e profundo E solene tinha voz Ele veio Mãos vazias desarmadas Sem escudos nem espadas Só o amor por todos nós Toda noite sem estrelas Ele ilumina E as nuvens mais escuras Ele desfaz Ele desfaz Ele veio E agitou a nossa alma E tirou a nossa calma Mas nos trouxe a sua paz E ative a nossa calma Toda noite sem estrelas Ele ilumina E as nuvens mais escuras Ele desfaz Ele veio E agitou a nossa alma E tirou a nossa calma Mas nos trouxe a sua paz Mas nos trouxe a sua paz Ele veio Ivonete Valente Se você ainda não segue a Rádio Rio de Janeiro Nas redes sociais Não perca tempo Você pode nos encontrar no Facebook E no Instagram Como arroba Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Tudo junto Já no Twitter Basta digitar Arroba Rádio Underline RJ Underline 1400 AM Pelas redes Você fica sabendo de tudo que acontece por aqui Além de assistir as lives dos seus programas favoritos A hora que quiser Segue lá A paz do mundo Começa em mim Se eu tenho amor Com certeza sou feliz Se eu faço bem Ao meu irmão Tem uma grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desamor Paz pela paz Pelas crianças Paz pela paz Paz pela floresta Paz pela paz Paz pela coragem de mudar Paz pela paz Paz pela justiça Paz pela paz A liberdade Paz pela paz Paz pela beleza De te amar A paz do mundo Começa em mim Se eu tenho amor Com certeza sou feliz Se eu faço bem Ao meu irmão Tenho a grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desamor Paz pela paz 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 Pro mundo novo Paz pela paz A esperança Paz pela paz Pela coragem de mudar Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz A liberdade Paz pela paz Pela beleza de te amar Paz pela paz Pelas crianças Paz pela paz A paz do mundo Não do cordel Os bons espíritos Só dispensam assistências Que servem a Deus Com humildade e desinteresse E que repudiam A todo aquele Que busca na senda do céu Um degrau para conquistar As coisas da terra O orgulho e a ambição Serão sempre uma barreira Erguida entre o homem e Deus São um véu Lançado sobre as claridades celestes E Deus não pode Servir-se do cego Para fazer Perceptível A luz João evangelista João evangelista Santo Agostinho São Vicente de Paulo São Luís O Espírito de Verdade Sócrates Platão Fenelon Franklin E muitos outros São três adventos O novo Os velhos As três alianças De Deus Jesus Testamento Primorte Evangelho João Marcos Lucas Mateus Esteve entre nós Japão dos milênios Sorreu nossa taça de fé Bem-aventurados Os pobres de espírito É deles o reino dos céus Dos dez mandamentos Ao drama da cruz Jesus sempre libertador Na dança das mesas Mensagens de luz Carreque o codificador E a nobre falange Antiga promessa Seu nome Verdade Amor Levantava o véu Jorrava do céu As bases Do conso Lavor Senhor 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 As bases Do céu Proclamam A Ti Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Entre nós Já temos ciência Já temos serviço Prudência e senso moral Tem mais consciência Nascemos pra isso Religar em Cristo Afinal A terra A terra girando Serena e fecunda Milagres de um dia normal Sem luz de sistemas Encontrabeis sós E achamos que somos só nós Trifo Estén matos Nos sois São Obrigado pela boa companhia, querido ouvinte. E até o próximo A Música Espírita está no ar. Você ouviu o programa A Música Espírita está no ar, com Carlinhos Conceição.